Chama! Chama! Calébio Cedês, mandando as medalhas Ai, o que que é isso? As novinhas do baile entram em conflito É que em Piela está rolando um atrito Pra quem tem mais talento, pra quem sabe mais isso, ó Vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Soca, toma, bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, bate, bate com vontade Soca, toma, bate com vontade Vem, 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 swinga Estourou, papai Isso é carrosca, tô ao vivo, meu filho Ai, o que que é isso? As novinhas do balinho, cada um é conflito É quem é cria, lança, rolando o atrito Tô com mais talento, tô com sobe mais, vinha assim, ó Vai começar o combate E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vem, 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 vem Safadinho das teclas e carlosca, tô ao vivo, rapaz Estourou, papai! Calêmio C2, mandando as mentais Carlos cantou que tá mandando e as meninas pede mais A festa da tequila tipo América, pai Vai chacoalhando, olha que a cama balançando É carro balançando Vem, 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 É um safadinho que tá mandando e as meninas pedem mais Uma festa da tequila tipo a melinga Pai, caro santo que tá mandando e as meninas pedem mais Uma festa da tequila tipo a melinga Pai, vamos fazer igual o filme, uma putaria, tá? É carro balançando, é cama balançando É bom não chacoalhando, vai Vai chacoalhando, olha que a cama balançando É carro balançando, é bom não chacoalhando, vai É bom não chacoalhando, olha que a cama balançando É carro balançando, é bom não chacoalhando, vai É bom não chacoalhando, olha que a cama balançando É bom não chacoalhando, é bom não chacoalhando, vai Me chacoalhando Chama! Chama! Calébio Cidês, mandando as melhores Que teu parei não tá tocando Olha que eu chego na piseira Ela vem tudo perguntando Que salmão é esse? Que teu parei não tá tocando Dá-lhe o solinho descarado Pra fazer do rebolar E a poeira vai pra cima E deixa o pisele pra lá Solinho envolvente Pra tocar no paredão Eu tenho um monte de novinha Batendo o mundo no chão Eu tenho um monte de novinha batendo por todo o chão Olha que eu chego na piseira Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu parei não tá tocando? Olha que eu chego na piseira Elas vem tudo perguntando Que solinho é esse? Que teu parei não tá tocando? Olha o solinho descarado Pra fazer do rebolar E a poeira vai pra cima E deixa o pisele instalar Solinho envolvente Pra tocar no paredão Eu tenho um monte de novinha Batendo por todo o chão E a poeira vai pra cima O nome dele é Cepa Dinasté E tá resgatando, papai Chama, chama A banquejada começou O paredão tocando Mas que tá tudo me olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o campo da boca E o zagueiro carvaloso Vai escolher quem vai pegar Toda grande não importa A gente chama Tão canhota Puxa o rabo a mão Então adivinha quem ganhou O novinha me escuta Sai logo E se pressa Vou botar aqui no meu cavalo E vou vale fazer amor E botar logo vai E botar logo vai E botar logo vai E vai ficando Rebolando no galope do papai E botar logo vai E botar logo vai E botar logo vai Rebolando no galope do papai Olha meu parceiro Mandando as minhas telas Rapaz E a dor Loco tá aí Telebio C2 Mandando as minhas E a vaquejada começou Parei tá tocando Da vida tudo Vim olhando Querendo me conquistar O celular não sai da mão E o campo da boca E o zagueiro Tava louca Vai querer quem vai pegar Toda grande não importa A gente chama Na canhota Puxa o rabo a mão Então adivinha quem ganhou Pois a vinha Me escuta Sai logo Tô sem pressa de botar aqui no meu cavalo E vamos ali fazer E botar logo vai E botar logo vai E vai ficando Rebolando no galope do papai E botar logo vai E botar logo vai E vai ficando Rebolando no galope do papai E botar logo vai Oh botar logo vai E vai ficando Rebolando no galope do papai E botar logo vai Oh botar logo vai E vai ficando Rebolando no galope do papai Estourou Vem! Vem! Olha meu parceiro, comigo divulgações, rapaz, tamo junto! Vista ou não? Agora diferente você não me quer mais Nada que eu diga vai fazer voltar atrás O errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perdo o amor na minha vida? Meu Deus, se quero ir embora Eu deixo, mais antes me dá só mais um beijo Eu deixo, mais antes me dá só mais um beijo Muita salvação, beijo, beijo Muita salvação, beijo, beijo Tô avisando que amanhã, dia 23 Faz churrascaria o ventinho, povoado estreito Paredão menstruado, um e dois, forró brilhado E me quer mais, nada que eu diga vai te fazer Voltar atrás, o errado sou eu O vacilo foi bem Como é que eu perdo o amor da minha vida, meu Deus Quero ir embora, eu deixo Mais antes, me dá só mais um beijo Se eu quero ir embora, eu deixo Mais antes, me dá só mais um beijo Se eu quero ir embora, eu deixo Mais antes, me dá só mais um beijo Se eu quero ir embora, eu deixo Mais antes, me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Me dá só mais um beijo Um beijo Daqui a pouquinho do meu parceiro Está fazendo o piseiro, volta aí Vem, vem Calabre o seu Deus Mandando as melhores Essa novinha gostosinha me olhando Ela me olha desse jeito, eu tô gostando Ela rebola desse jeito, eu fico louco de tesão Ela sentada pro pai, na frente do paredão Ela sentada pro velho, na frente do paredão Estourou! Ela sentada pro velho, nos vemos Ela sentada pro velho, na frente do paredão Ela sentada pro velho Ela sentada pro velho, levantou Se já sentada pro velho Ela sentada pro velho Essa novinha gostosinha me olhando Ela rebola desse jeito eu tô gostando Ela rebola desse jeito eu fico louco de tesão Ela sentando pro véio na frente do paredão Ela sentando pro véio na frente do paredão Se você não vai sentar, deixa pra não te dar Pra não rebolar, direcionou o mundo pode desejar Mas você só pode olhar, que hoje eu vou sentar Estourou! Se você não rebola no celular, que é chegando o outro Vai te rolar no celular, que é estourar Se você não rebola no celular, que é chegando o outro Estourou! Se você não rebota, você não rebota, que é restaurar E o seu Carlinhos matou, papai Só pode dar certo Pode dar o mestruado em hoje Meu parceiro João Elson Calébio Cedês, mandando as melhores Tava aí o compadre Zé, em um porro clandestino As mina tudo doida, que engadecem de subindo Todo mundo animado, quando o celular tocou Era a mulher do Zé, eu vi quando ela falou Primeiro que vinha assim, bora que o Jago deram que soltou Pode dar o mestre Tava aí o compadre Zé, em um porro clandestino As mina tudo doida, que engadecem de subindo Todo mundo animado, quando o celular tocou Era a mulher do Zé, eu vi quando ela falou Primeiro que vinha assim, bora que o Jago deram que soltou Pode dar o mestre Tava aí o compadre Zé, em um porro clandestino As mina tudo doida, que engadecem de subindo Todo mundo animado, quando o celular tocou Era a mulher do Zé, eu vi quando ela falou Primeiro que vinha assim, bora que o Jago deram que soltou Pode dar o mestre Pode dar o mestre Calébio Cedês Mandando as medalhas Brutou lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia, cheque, sou almoçou a bizarra O grupo de gílio não explana pra ninguém Já que falei que eu vi ele, nunca vou perder a linha O bagulho é louco, pode ir, pode já conquistei Não machuca, erra, de acertar, já quer replay As minhas amigas me falam, como é que eu vou ter contigo Olha meu parceiro, você se divulgaçando, Jacobinho Tamo junto Minhas amigas me falam, como é que eu vou ter contigo Eu tô lá na base, disse que tá com saudade Já mandei a ideia, cheque, sou almoçou a bizarra O grupo de gílio não explana pra ninguém Já que falei que eu vi ele, nunca vou perder a linha O bagulho é louco, pode ir, pode ir, pode já conquistei Daqui a pouco eu tô meu parceiro, safadão do piseiro, rapaz Vamos lembrar Estourador Chama, chama Jóvis multimídia gravando tudo ao vivo, papai Eu digo assim, ó E quando eu passo de ralho, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só dá minha ralho As novinhas quando eu chego eu digo assim Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Quando eu ligo o paredão As gatinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão E eu dava minha ralho, sabe por que eu digo assim? Elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Estourou! Vai! 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 E elas gostam de gasolina Falei da menstruação de hoje Meu parceiro Jorge Portela, rapaz Caralho do Piauí Quando eu passo de ralho, as novinhas gostam Só porque tenho dinheiro e sou vaqueiro da roça Ela não gosta de cavalo, só dá minha ralho As novinhas quando eu chego eu digo assim Elas gostam de gasolina Caralho do Piauí da menstruação de hoje Quando eu ligo o paredão As gatinhas ficam loucas na pegada do vaqueiro E elas piram na pegada do patrão Eu não tô minha ralho, sabe por que eu digo assim? Elas gostam de gasolina Caralho do Piauí da menstruação de hoje E elas gostam de gasolina E elas gostam de gasolina Caralho do Piauí da menstruação de hoje Chama, chama Chama, chama Chama, chama Swing Calébio C10 Mandando as medais E esse ó, esse ó Preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô chegando O meu cavalo tá pronto As vina tudo de xoxi, eu me amarro O preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô chegando O meu cavalo tá pronto A marca tudo de xoxi, eu me amarro E quando escuta essa batida Que toca no paredão As vina joga o rabetão E pina o rabetão E joga o rabetão E joga em cima do meu paredão Preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô chegando O meu cavalo tá pronto As vina tudo de xoxi, eu me amarro Preparado, pronto O piseiro já começou, eu tô chegando O meu cavalo tá pronto As vina tudo de xoxi, eu me amarro E quando escuta essa batida Que toca no paredão As vina joga o rabetão E pina o rabetão E joga o rabetão E em cima do paredão As vina joga o rabetão E pina o rabetão E em cima do paredão As vina joga o rabetão E pina o rabetão E joga o rabetão E em cima do paredão As vina joga o rabetão E pina o rabetão E joga o rabetão E em cima do paredão Bora, Calabro, seu bem Estourou, papá! Calabro, seu bem Calabro, seu Deus Mandando as medalhas Financiei a nossa casa em presente em 60 meses E hoje em cima do paredão E hoje ela foi embora E acabou com a minha vida E acabou com a minha vida Me apaixonei pela indesclamada E vou embora e deixou só Vou ler tudo na casa E hoje em cima do paredão E hoje em cima do paredão Eu me apaixonei pela indesclamada E hoje em cima do paredão E hoje em cima do paredão E agora eu vou ler Quem foi embora deixou o boleto na casa Me apaixonei pela rapariga Que me enganou e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Quem foi embora deixou só o boleto na casa E olha ela, olha ela Filha do papaizinho lei dança na favela E olha ela Desmachando a sedução Desceu na maroca, agoste no paredão Olha ela, olha ela Filha do papaizinho lei dança na favela E olha ela Desmachando a sedução Desceu na maroca, agoste no paredão Ela bate o bumbum no chão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Caleb e o cedês Mandando as melhores Olha ela, olha ela Olha ela, olha ela Filha do papaizinho lei dança na favela E olha ela Desmachando a sedução Desceu na maroca, agoste no paredão Olha ela, olha ela Filha do papaizinho lei dança na favela E olha ela Desmachando a sedução Desceu na maroca, agoste no paredão Ela bate o bumbum no chão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Ela bate o bumbum no paredão E ela bate o bumbum no paredão Ela bate o bumbum no paredão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Descendo, subindo e vai descendo até o chão Descendo, subindo e vai descendo paredão Calé Bucidez, mandando as melhores Vai rolar Soca! 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 Estourou! Eu tava indo lá no baile, a novinha me parou Passa fim de semana comigo fazendo amor Falei aí, gostei, não precisa falar Eu tava indo lá no baile, a novinha me parou Passa fim de semana comigo fazendo amor Falei aí, gostei, não precisa falar Você lê tudo com aCarma carinha, vai Soca, 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 soca A novinha pedia soca, 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 soca A novinha pedia, soca, 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 soca A novinha pedia soca, 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 soca E aí vem a pediça Chama, chama, mas quiser Olha, Lucas Vaquero, rapaz Calébio C10, mandando as melhores E assim, ó, deixa eu partir Ele já viu esse rostinho do seu pescoço E toda noite você só me deixa o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto Que outro peixe tá mordendo o seu azar Você mexe aos olhos, porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor, safado e suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor, safado e suado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Vem, 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 swinga Vem Estou louco, papai Isso é carros que eu tô ouvindo Isso é pagu das terras Ele já viu esse rostinho do seu pescoço E toda noite você só me deixa o sol Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe tá mordendo o seu azar Você mexe aos olhos, porque te ama Até que gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá, tem de sobra em minha cama Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor, safado e suado, gostoso, não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, o meu cheiro, o meu corpo Meu amor, safado e suado, gostoso, não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Bora, parei de dois irmãos, rapaz Tô me acabando de beber Olhando o Instagram, é por dia e por mim E a gente terminou Ela tá lá, com as amiguinhas, batendo para os carros Tá de shortinho curto, descendo até o chão E cada rebolada é um chute no coração Saudade doce, saudade doce, saudade doce, Renatinho Dá, dá outra chance aí pra nós Meu parceiro simbio da mídia, rapaz Tô me acabando de beber Olhando o Instagram, é por dia e por dia e por dia e por dia Saudade doce, saudade doce, Renatinho Dá, dá outra chance aí pra nós Estourou! Isso é carro escratou, papá! Estourou! Calébio C10, mandando as becares Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar a menina pra quicar com o rabetal Preste atenção, novinha, o que eu vou te dizer Preste atenção, novinha, do que eu vou te falar Quica, 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 vai com o rabetal no chão E quica, 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 com a mão no paredão E quica, 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 vai com a mão no paredão Eu disse, quica, 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 vai com a mão no paredão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Convidar a menina pra quica, convidar a menina pra quica, convidar a menina pra quica, com a mão no paredão E quica, 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 vai com a mão no paredão Eu disse, quica, 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 vai com a mão no paredão E quica, 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 vai com a mão no paredão Eu disse, quica, quica, vai com a mão no paredão E tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertindo pra gente, vou lá no plano Tá ligado aqui o EI, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu colchão Saca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfeira Caleb e os cedentes, mandando as melhores É de patacaçama rapaz, tá aí, vamos aí E tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertindo pra gente, vou lá no plano Tá ligado aqui o EI, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu colchão E tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente Se divertindo pra gente, vou lá no plano Tá ligado aqui o EI, aqui bota pressão Hoje eu quero tu pelada deitada no meu colchão Saca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfeira Do teu jeito que eu me amarro De quatro, eu jogo rabo, sequência de forma, toma, sequência de bapu, bapu E está rolando o papo De quatro, eu jogo rabo, sequência de forma, toma, sequência de bapu, bapu Chama, chama mais um, hein? E bora toma uma, lá no meu briseu E quando já ouviu, já tava daquele jeito Vamos tomar uma, lá no meu briseu Ela com o açaí Bebendo, mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rapidão Ela com o açaí Bebendo, mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rapidão Embora toma uma, lá no meu briseu E quando já ouviu, já tava daquele jeito Vamos tomar uma, lá no meu briseu E quando já ouviu, já tava daquele jeito Ela com o açaí Bebendo, mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rapidão Ela com o açaí Descendo, mostrando a calcinha Com a mão no paredão E a outra no rapidão Isso é carro que eu tô, papai Então tá ali das terras Fazendo tudo ao vivo Jornalves Multimídia Chama, chama, chama Mais briseu Eu sei lá Falei falar para o pai dela Que a gente tava ficando Foi uma zoada grande Fui logo se desculpando Falou que me amava Mas é uma porra nenhuma Ela gosta da minha carteira Que fica na minha situação Falei falar para o pai dela Falei falar para o pai dela Eu sei lá Calab e o CD's Mandando as melhores Estouro E seca risco é topo, papai Zapatina Mandei falar para o pai dela que a gente tava ficando Foi uma zoada grana e foi logo se desculpando Falou que me amava, mas é uma porra nenhuma Ela gostou da minha carteira que fica na minha cintura Eu uso do papai, eu uso do papai Dois anos já de soldier levando Eu gostei, aquela ponteira ele Ela verdadeira ele Ela pega, 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 pega Ela pega, 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 pega Ela pega, pega, pega Ela pega, pega Ela pega, pega, pega Ela pega Galera sabe, isado que dia 12 de fevereiro, hein? Teve andal no brega Pareidão, dois irmãos, rapaz Olho da guia Organização Neide e Família Tamo lá, tamo lá, fé no pai Chama mais suí Calébio Cedês, mandando as mentiras Porque você foi me iludir Falando que ia voltar Não me deixou aqui sozinho Comprei uma esboa pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Mas com as sete horas já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde é que tu vai naquela moto, ataquesista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou pra polícia Letícia, Letícia Pra onde é que tu vai naquela moto, ataquesista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou pra polícia Letícia, Letícia O nome dele é sapato das técnicas, papai Carrius Cantão, fazendo tudo ao ver Estouro Por que você foi me iludir Pensando que ia voltar Não me deixou aqui sozinho Comprei uma esboa pra gente tomar Tô te esperando aqui no bar Mas com as sete horas já são mais de onze Ou pensa que eu não vi você passar Na moto amarela, tatuagem eu conheci de longe E Letícia, Letícia Pra onde é que tu vai naquela moto, ataquesista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou pra polícia E Letícia, Letícia Pra onde é que tu vai naquela moto, ataquesista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou pra polícia E Letícia, Letícia Pra onde é que tu vai naquela moto, ataquesista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou pra polícia Eu só saio do bar com você ou pra polícia Ei, destruindo o diferencial Isso é Carriusclatô, papai A viciada, né? Acostumada, leva a tapa, não vai lá, tu quer Nunca leva a tapa na raba Tá daquele jeito, e do jeito que dança a barra Aproveitaram o vulgo passarra na sua raba Tá daquele jeito, e do jeito que dança a barra Aproveitaram o vulgo passarra na sua raba Tá daquele jeito, e do jeito que dança a barra Aproveitaram o vulgo passarra na sua raba Aí não dá pra passar porque eles ficam parados Aproveita o vulgo passarra no nosso rabo Aí não dá pra passar porque eles ficam parados Aproveita o vulgo passarra no nosso rabo Rápido, proffeito, profundo, passado o nosso Rápido, profundo, passado o nosso A viciada né, acostumada leva a tapa do baile onde tu quer Tu quer levar a tapa na raba, tá daquele jeito E no jeito que nós amarra, aproveitar o vulgo pra sarrar na sua raba Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Aí não dá pra passar, que eles ficam parados Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo 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 Chama! 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 O parceiro já tava de multibir Calébio C10, mandando as medalhas E assim ó Chegou o fim de semana, aumento o paredão As meninas tudo doido aqui, conto com o rabetão Chegou o fim de semana, aumento o paredão As meninas tudo doido aqui, conto com o rabetão Vontar de regressão Vontar de regressão e pode começar Contar! 4, 3, 2, 1 Diz aí! Jogo o rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão E joga o rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão E joga o rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Jogo o rabetão no chão, rabetão no chão Desce novinha com a mão no paredão Chegou o fim de semana Aumentou o paredão Azenina toda doida Quicando por rabetão Chegou o fim de semana Aumentou o paredão Azenina toda doida Que canta com o rabetão Contagem reversível E pode começar a contar 4, 3, 2, 1 Diz aí! Joga o rabetão no chão Rabetão no chão DS novinha com a mão no paredão Joga o rabetão no chão Rabetão no chão DS novinha com a mão no paredão Joga o rabetão no chão Rabetão no chão DS novinha com a mão no paredão Joga o rabetão no chão Rabetão no chão Desce novinha com a mão do Paredal O C.K. e o Esquetói, sapate das técnicas, papai Paredal mestruado em torno do parceiro Joel Chambando o suí E se rebola bem, se requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo, vem E se requebra bem, se rebola bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem E se rebola bem, se requebra bem E se rebola bem, se requebra bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar comigo, vem E se requebra bem, se rebola bem Faz tempo que eu te olho e vem dançar Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem Vem, 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 vem E vem dançar Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Desce, sobe, desce, treme, treme, vai meu bem Vem, 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 vem E vem dançar comigo, vem E vem dançar comigo, vem E vem dançar comigo, vem Vem Vai, chama! Essa daqui é pastora no paredão dos irmãos O meu parceiro Marcelo e o Breno, rapaz Calébio Cidês, mandando as medalhas E assim ó, e não dá Quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ganar Essa é uma fase ruim, sei que vai passar E mais eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso viver Tu louco, é cesar, des teu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E de mais uma chance pra eu te provar E nem mais eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você E até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Estou louco, papai Essa é uma estourada no paredão dos irmãos Fé no pai E não dá E quanto mais eu lembro, mas eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Estou louco de saudade e eu queria voltar E te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te ganar Essa é uma fase ruim, sei que vai passar E mais eu E mais eu Já vi que não consigo viver sem você E ao fim da minha vida eu posso viver Tu louco, precisando desse teu amor E por que você não larga tudo e corre pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes E de mais uma chance pra eu te provar E negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você E até o fim do mundo E negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse mar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você E até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Jornal da Morte e Média Acabando tudo não vem, papai Meu parceiro Calega o seu bem, rapaz Calega e da Eva Tamo junto, meu rei Parei do céu Tamo junto, meu preto Meu parceiro Olha meu parceiro Champion da Mídia, rapaz Calega e o seu Deus Mandando as melhores Meu senhor E adoro quando você Vem me ver Só porque sabe me satisfazer Ô, tentezinha Essa tua sentada Descentada me excita Tô te ligando já faz um tempão Atende aí, não demora, não Ô, tentezinha Essa tua sentada Descentada gostosinha Música E adoro quando você Vem me ver Só porque sabe me satisfazer Ô, tentezinha Essa tua sentada Descentada me excita Tô te ligando já faz um tempão Atende aí, não demora, não Ô, tentezinha Essa tua sentada Descentada gostosinha Música 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 Galera, só avisando que amanhã, a partir das 10 horas, vai churrascaria ventinha, povoado estreito. Paredão, mestruado, idês e porra brilhante, meu parceiro Joelson, bora pra essa divulgação roupa. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro, é meia-noite, eu tenho aí em foto, daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçado, o seu amigo não lota, eu sei, você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou, e quando a gente fez amor, sentei meu whatsapp quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente, e chama que eu vou. o sol pra na sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou da sua calma, que a gente faz amor. o sol pra na sala, que a gente faz amor, que a gente faz amor, que a gente faz amor. Não importa, aquele jeito pra na sala, faz tempo que eu estou te olhando e te desejar, e você sabe ficar disfarçado, o seu marido não lota, eu sei, você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou, e quando a gente fez amor, você tem meu whatsapp, quando der vontade, se sente saudade, se sente carente, vou lembrar da gente, e chama que eu vou. o sol pra na sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou da sua calma, que a gente faz amor, que a gente faz amor. o sol pra na sala, na rede armada, dentro do banheiro, debaixo do chuveiro, ou da sua calma, o sol pra na sala, que a gente faz amor. o sol pra na sala, o sol pra na sala que a gente faz amor, e você quer? estourou J.A.B.S. Multimídia gravando tudo ao vivo, papai! Carlinhos cantou! Caleb e o C.D.S. mandando as melhores Eu vou fazer uma festa, a top tá quebrada Eu sou no paredão e as novinhas na sarrada Eu aumento o sono grave, o swing chegou Eu aumento o paredão, que a putaria começou Eu vou fazer uma festa, a top tá quebrada Eu sou no paredão e as novinhas na sarrada Eu aumento o sono grave, o swing chegou Eu aumento o paredão, que a putaria começou Olha, sentado, 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 sentiu Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentado, 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 rebola Sentou com tanta força, que tremeu a rapi Olha, sentado, 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 sentiu Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentado, 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 rebola Sentado, contrata, força, que tremeu a rapi Eu vou fazer uma festa, a top tá quebrada Eu sou no paredão e as novinhas na sarrada Eu aumento o sono grave, o swing chegou Eu aumento o paredão, que a putaria começou Olha, eu vou fazer uma festa, a top tá quebrada Eu sou no paredão e as novinhas na sarrada Eu aumento o sono grave, o swing chegou Eu aumento o paredão, que a putaria começou Olha, sentado, 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 sentiu Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentado, 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 rebola Sentado, contrata, força, que tremeu a rapi Olha, olha, sentado, sentado, sentado Sentiu Que swing é esse, nega, puta que pariu Sentado, 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 rebola Sentado, contrata, força, que tremeu a rapi Chama o meu swing e vai É pra tocar no paredão Vai, vai Jóvis Multimídia Gravando tudo ao fim Com aquela qualidade Calébio Cedês Mandando as medalhas Manda para vocês Como é que se faz E vai descendo até o chão Vai chamando na pressão Com o sol no paredão Aqui é Carlinhos Contou que tá mandando pra vocês Como é que se faz E vai descendo até o chão Vai chamando na pressão Com o sol no paredão Se liga, senhor E no rabetão E no rabetão Joga ele no chope E no rabetão E no rabetão E no rabetão Joga ele no chope E no rabetão E no rabetão Na ouvir tu sobe Na ouvir tu mexe Na ouvir tu quico Na ouvir tu bebe E enlouquece Na ouvir tu sobe Na ouvir tu mexe Na ouvir tu quico Na ouvir tu bebe E enlouquece E no rabetão E no rabetão E no rabetão Joga ele no chope E no rabetão Joga ele no chope E no rabetão E no rabetão Joga ele no chope Eu sou o Carlinhos Cantor e vou mandar para você Como é que se faz? Me vai descendo até o chão Vai chamando da pressão Pessoal do Paredão Eu sou o Carlinhos Cantor e vou mandar para você Como é que se faz? Me vai descendo até o chão Vai chamando da pressão Pessoal do Paredão Tempino Rabetão Joga ele no chão Tempino Rabetão Tempino Rabetãorega ele no chão Tempino Rabetão Em Pino Rabetal joga ele no chão Estourou! Em Pino Rabetal joga ele no chão Estourou! Pelébio C2, mandando as melhores Vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era na sua hora Minha menina eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era na sua hora Minha menina eu te peço então volta Eu te peço então volta Te peço então volta Te peço então volta E eu te peço então volta Te peço então volta Eu 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 te peço então volta Não vou dormir em Pino Rabetal joga ele no chão Eu te peço então volta Eu te peço então volta Eu te peço então volta Vai ver que só não era da sua honra Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver quando a gente se encontra E vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era da sua honra Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Jói Naves Multimídia, gravando do Nauvê Jói Naves Multimídia Calébio C10, mandando as melhores Forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, fica querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra lascar Forró pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, fica querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra lascar Ero, Ero, Ero O povo dançando piseiro Oeira levantando, o espéu do desfonteiro Ero, Ero, Ero O povo dançando piseiro Oeira levantando, os prédios desfonteiro Vem! 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 Zuiga! Isso aí, arrisca, tô ao vivo, papai! Jafanita Azteca! Jafanava e suti-media, tá falando tudo ao vivo, com qualidade! Parei, não, mais proado, então! Já botava chamando e a poeira levantou As mina tudo doida que tá querendo dançar O paredão tá mandando e nós voltando pra lascar Ero, 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 o povo dançando o piseiro Ero, 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 o povo dançando o piseiro Ero, 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 o povo dançando o piseiro Poeira levantado e o pé do desmatelo Ero, 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 o povo dançando o piseiro Ero, 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 o povo dançando o piseiro Ero, 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 o povo dançando o piseiro Poeira levantado, respeito de poder Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá, vá Vá, vá Esse é o pedido, meu parceiro, preciso divulgação, rapaz Ele pega, a gente vai Calab e o seu Deus, mandando as medalhas Porque você foi me iludir Pensando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ar e eslovo pra gente tomar Todo dia esperando aqui no mar Mas com as sete horas já são mais de onze O peço é que eu não vi você passar Na bota amarela, tatuagem eu conheci de longe E Letícia, Letícia Pra onde é que tu vai naquela moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia E Letícia, Letícia Pra onde é que tu vai naquela moto taxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Vamos aí pro fundo aqui dos teclados, rapaz Tamo junto Porque você foi me iludir Pensando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei um ar e eslovo pra gente tomar Tô te esperando aqui no mar Mas com as sete horas já são mais de onze E pensa que eu não vi você passar Na bota amarela, tatuagem eu conheci de longe E Letícia, Letícia E Letícia Pra onde é que tu vai naquela moto taxista? Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia E Letícia, Letícia Pra onde é que tu vai naquela moto taxista? E Letícia, Letícia Eu só saio do bar com você ou com a polícia Olha meu parceiro Carlinho, rapaz Tamo junto Desclarou Parei da mais crua do idoso Meu parceiro Joelson, rapaz Puti que encheu daí, rapaz De Cachigó Autocente é Carlinho Maricó Tamo junto Calébio Sinés Mandando as mentiras Eu tenho um irmão, um raparig e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho um irmão, um raparig e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é E a mulher respeita a minha irmã, sou fã E a rapariga é tchê 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 tcham E a mulher respeita a minha irmã, sou fã E a rapariga é tchê 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 Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Eu disse ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga É rapariga Estouro Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga e uma mulher Eu vou dizer agora o esquema qual é E a mulher respeita a mim, eu sou fã E a rapariga é tchê 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 E a mulher respeita a mim, eu sou fã E a rapariga é tchê 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 Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga Eu disse ela é rapariga Ela é rapariga Ela é rapariga É rapariga Eita musical rapaz Já passei de fazer o cara apanhar Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode estar em cima de mim Din, 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 pode estar em cima de mim Eu já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode estar em cima de mim Caleb e os CDs, mandando as melhores Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Ficou comigo só uma vez e já tá tirando onda Vou logo avisando que você não é minha dona Dei um bote na galera que hoje vai ser pração Bota meu CD que é pra tocar no paredão Já dei um bote na galera que hoje vai ser pração Toca meu CD que é pra tocar na redinhão Já vou logo avisando que eu não tenho namorada Din, 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 pode estar em cima de mim Din, 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 pode estar em cima de mim Din, 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 pode estar em cima de mim Me tá que se eu, me tá que se eu Pega na mão e eu sou, me tá que se eu Pega na mão e assuma, me taxa e um, me taxa e um Pega na mão e assuma, me taxa e um, me taxa e um Pega na mão e assuma Olha meu parceiro Zé Maria, rapaz Olha meu parceiro Zé Maria, rapaz